Não valeu pra você Foi uma noite apenas Mais uma aventura dessas que só dura Até alguém sofrer Não valeu pra você Foi só um momento Nenhum sentimento só durou o tempo Que dura o prazer Foi o desejo daqueles que correm Queimando nas veias Um rio que transborda Até com a maré cheia Que seca no amanhecer Foi só eu te amei De um jeito que só Deus consegue explicar Desse desejo aceso em meu olhar Pedra que não passa sem você comigo Foi só eu te amei De um jeito que jamais eu poderia amar Porque deixei meu coração ficar Na tempestade desse amor bandido Foi tempo perdido Foi tempo perdido Não valeu pra você Foi só um momento Nenhum sentimento só durou o tempo Que dura o prazer Foi um momento Foi o desejo daqueles que correm Queimando nas veias Um rio que transborda Com a maré cheia E o céu acabou amanhecer Foi só eu te amei Foi só eu te amei De um jeito que só Deus consegue explicar Esse desejo aceso em meu olhar Pedra que não passa sem você comigo Foi só eu te amei De um jeito que jamais eu poderia amar Por que deixei meu coração ficar Por que deixei meu coração ficar Na tempestade desse amor bandido Foi só eu te amei De um jeito que só Deus consegue explicar Esse desejo aceso em meu olhar Pedra que não passa sem você comigo Foi só eu te amei De um jeito que jamais eu poderia amar Por que deixei meu coração ficar Na tempestade desse amor bandido Foi tempo perdido